Fala aí galera, tá a todos? Voltando aqui com o gameplay de HapStone. Hey, Heroes of Warcraft. E vamos continuar aqui fazendo standards nessa temporada 31. Fazer agora a segunda parte daquele deck do Reno Dragon Warlock, lista dos Savi. Coloquei aí pra vocês e vamos lá. Se lembrando, se você não assistiu a parte 1, deixe lá a parte 1 primeiro. E lembrando também o que eu tenho avisado ultimamente é que o Erico já é meio distraído quando está gravando, né? Naturalmente, já estava tomando um remédio que deixava meio lerdo, meio tono, né? Já estava pior e agora tomando um forte. Então a chance... aumentou muito o efeito colateral, né? Entre perda de memória, de sonolência, enfim, um montão de coisa... desorientação. E aí... fiquem ligados que pode ter um ultimate playzinho aqui, uma coisa perdida lá. Então já está avisado o motivo. Ou melhor, o principal motivo. Mas... Vamos tentar rolar assim mesmo. Vamos tentar rolar assim mesmo. Ou não. Aqui me dá uma carta de qualquer jeito. E então não diminui o tamanho do dragão. Aqui também falaria a mesma coisa, mas aqui eu já revelaria que eu sou um dragão. Aqui o pessoal já olha nada. Não tem o Zul, vários versos, né? Reno, tudo usa. Então ele não sabe ainda quem eu sou. Duas jogadas. Duas jogadas. Chegar e fazer aqui e curar aqui só para o cara ter esta batida ou fazer o melhor mesmo que já botar esse dragão aqui em 4-7. Aí ele já falou, opa, não é Zul. Não, Zul foi um. Não, Zul foi um. Não, Zul foi um. O que fazer? O que é isso? Um anulo o outro e a gente tem mais borde para pressionar aqui. Já que ele não está fazendo nada, eu estou vindo mais agressivo aqui, dando mais trabalho. Ok, não está fazendo nada, está fazendo espelho, não, não está fazendo nada que nós... Ok, vamos ver o que vem. Não era bem o que a gente queria, né? Não era nada o que a gente queria isso. Que fosse pelo menos um dragão para esse aqui ficar ativo. Não é verdade? Sei o mesmo que isso é necessário. O problema é que é capaz de fazer uma criatura aqui e isso aqui é muito fraco para trocar. E aí eu vou ter que responder com espelhos e aí eu estou ferrado. Pode suportar essas coisas. Mas ele usou... Vamos lá. Com 7. Porque eu tenho play, né? Eu tenho imperador para fazer, eu tenho coisas para fazer na sequência. O que fazer? Ele pode estar com a mão só cheia de espelhos. Que aqui eu tenho que botar um acalho grande e acabou. Vai dar uma patada? Fogo lunar, me deu fogo lunar. Vou fazer queimar... Vai conseguir me fazer... Naturalizado? O que eu estou enfrentando, amigos? O que eu estou enfrentando? É um mil? rindo? Ah. Então eu vou de volta naturalizar? Ah, é. Vai ver que vai queimar mais uma carta minha. É porque ele queimou meu sifão. Eu tive que naturalizar de volta. O que fazer? Tá certo que ele ia pegar o sifão, melhor que ele pegue e naturalizar. Se bem que seria naturalizar. Tá certo que ele ia pegar o sifão. Você sabe que segredos a gente não vai descobrir? Fazer isso aqui sem pegar o dragão mesmo, só para esvaziar a carne na mão. E vamos embora. Agora me deu patada. Patada já é mais útil. Crescimento. Ok. Queimar mais duas. Três, né, quadradora. Ok. Alex se estraga. Oito manas. Oito cartas. Oito trecos. É a desconto nessa galera aí. Dessa vez eu não peguei o naturalizar. Tá me dando os nutrir tudo. Porque nutrir não adianta, né? Já que ele tá querendo me ganhar por mil. Essa partida tá bem louca mesmo. É a partida louca. Ficou muito louca essa magia. Se ele bota esse vídeo, eu faço outro, cara. Enfim. Ficou milando. O céu tem um esquema mais ou menos legal. Só que aí ele me dava a solução. Pra lidar com os gigantes. Então eu matava os gigantes. Eu já tava com a mão cheia. Fiquei olhando. Coisa acontecer. Tá certo que eu tava cheio de cartas inúteis aqui, né? De compra de cartas e tal. Mas o jogo não ia demorar. Acontecer. E agora com esse outro desconto que eu ia ter aqui. E mais uma coisa. Totalmente eu ia ganhar a partida. E não queimou o Renan nesse tempo todo, né? Porque é aquele pequeno detalhe, né? Acho que eu botava a partida mais louca. Tipo, partida mais louca que já viram o Erico no vídeo. Hold on! Contra Anduin! Hold on! Mostrará a vitória! Sua alma será minha! Segura esse aqui não, porque esse aqui é saciador sempre tem treta bom pra aquilo ali. Acho que ficou melhor assim. Eu acho que eu vou dar tap aqui em vez de botar esse aqui. Acho que eu segurei pra fazer no segundo turno, mas... Quero ver primeiro o que que eu tô enfrentando. Ah, tá. Então, não adiantaria nada fazer aqui. Se eu matar... Ele vai ressuscitar. Talvez ele não tenha ressuscitado, Erico. Mas da forma que ele fez com tanta vontade, ele tem ressuscitado. Tantas possibilidades. E agora... Tantas possibilidades. ... Tantas possibilidades. Não... Então... Aumentou... Aumentou... Bateu na minha cara... Isso aqui deve tomar a palavra... O filho está próximo! Compra ou vende... Dá dor... E aí o outro ele bate aqui e é isso aí... É o que eu espero desse turno... Se não, se ele deixar morrer e só me bater... A gente tem a corrupção para um outro que ele voltar... Pode ser... Ele só... Bom, o diálogo está na minha mão... Tem um... Que é o pior coisa que ele podia pegar ali... 3, 6, 9... E aí... Se eu estou... Se eu estou... Double Resurrect... Será que ele tem? Opções para esse turno... Eu acho que eu vou pela mais... Safe... Se eu tiver... Tombe... Tombar o dragão... Eu volto na Sylvanas... O jogo começa! O cara está cheio dos negócios ali... Cheio dos negócios... Opção aqui... Posso bater... Me dá uma seta... Posso matar aqui... Só... Tantas possibilidades... Você sabe que segredo... A gente tem que entender... 4, 6... Para ele não ter como tirar... Direto... A não ser que seja na força bruta... O Brain... Ele pode tomar qualquer coisa aí... Não tem problema... Hum... Eu não estou conseguindo... É... Ganhar vida... O cara está me socando ali... Bom... Já foi 3 dos 4... Resurrected... Do deck do cara... O cara foi... A... Abusado... Ressuscita... Os dois ressuscitar... E um do... Do bispo lá... Molino... Pô... Vai curar na... Munheca mesmo... Curou na Munheca mesmo... Então a gente vai de... Dragão... Para 5... Capota aqui... Pronto... Pegamos a borde... Paramos de apanhar... Tem que ver se comprar nosso Renata... Também vai ficar... O quarto... Em... Nossa... O cara comprou o deck inteiro... Do... Do... Do Jesse Retto... Dele... Em poucas cartas... Em... Pouquíssimas cartas... Eu trago vida... E... Desculpa... Deixar ele se... Preocupar agora com a vida... Tá comendo vida que eu... Se preocupa agora você. O tempo todo eu aqui sofrendo nesse negócio. Agora se preocupa aí. Mortal Koi. O roubo de pensamento, ó. É, agora volta a se preocupar. Ou não. E o Face de Arrax. Qual a outra opção? Posso me curar? Estou pensando. Posso fazer Imperador me curar? Se o Ano me curar? Já estou me abusando da sorte, né? Fazendo esse negócio. Mas eu queria o Renan, né? O Jarax não... Não é aquela cor assim, né? Bolada. Sou a classe sem tempo. Não. Se você trouxe? Não. Se arrisca. Não era bem esse que eu queria. TAP aqui é pouca coisa, não vai assim. 5. Abençoado seja esse bolo. Abençoado seja esse. Nunca vou comprar o nosso Reno. Me parece muito ruim. Muito ruim, cara. Prefiro dar o TAP aqui para a última chance pegar o Ren. Se der errado, a gente faz o Jax. Só que eu deixo fazer um 6-6. Vamos lá, última chance. Bolinho de chuva. Bolinho de chuva não é... É, dá um... Para sustentar algo aqui, né? Posso fazer o Bolinho de chuva e o Argus. Estou pensando... Ao invés de fazer o Jax mais um turno. Tudo por busca do Reno. Vamos trocar aqui. Fiquei com 3 de vida. E dois parta. Esses caras já estão morrendo aí. É muita ganância, fala. É, porque você não faz logo. Não faz logo esses Jax. Então... E agora, eu dou TEP. Se eu der TEP... Ainda posso fazer o bolinho de chuva aqui. Vou dar TEP. Pronto de vida. O bolinho de chuva! Olha o bolinho de chuva! Meu escudo! O papo! Cinco. Se eu tivesse feito o diálogo, eu só acho que eu já tinha ganho o jogo. Mas eu estou aqui que não é possível que eu não compre esse reno, cara. Vai fazer reno depois de fazer o diálogo, vai para a quinta de qualquer jeito. Tudo bem, desisto. Próximo turno eu faço. Se bem que agora eu nem precise, eu preciso. Tá louco. É que tá louco na droga, cara. A gente fica... Que teimosia, a gente faz as tretas. Já já tinha ganho o jogo, se a verdade é essa. Vou ser sincero com vocês. Já tinha ganho o jogo com os seis loucos aqui. Estou pensando. Estou pensando. Eu preciso pensar. Preciso pensar. Temos sede de brigar. O que é isso? O que é isso? É que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá bom. O que é isso? A próxima carta é o reno que eu vou comprar. Eu já podia fazer isso aqui tranquilamente Esse turno, vocês já sabem Que agora eu já estava mais tranquilo Mas tá ligado que eu vou Comprar o Reno aqui Próxima carta Nem todos os que paguem estão perdidos E maluco Barato aí é louco Não foi Só porque eu falei Dez Treze, dezesseis Matei ele Dez, treze Com mais três Dezesseis Com mais três Bigode A gente vai devagar, né Porque eu falei São perfeitas de drogas, mano Ele não estava Ele deu a zoada Eu lembro que ele deu a zoada Deu a zoada Zoada Eu fiquei aqui jogando Que nem um louco Querendo brigando Que o rei Batendo o pé Já era para ter feito esse diário Há mil anos atrás E a gente ainda ganhou Então tá certo Que o matchup é muito mais Para mim do que para ele Tá certo Que ele veio com a mão surreal Que ele deu Tipo, nos primeiros turnos A gente ia dar todos os quatro ressurrectos Naquele 4-7 Também tem Enfim Cara, é vídeo louco Partidas loucas Aqui a primeira Estou louco E vamos aqui ao deck O deck não é tão louco Talvez pareça mais louco A ideia Mas ele é bem funcional Vou dizer para vocês Tipo, né É um Reno E ele conseguiu encaixar bem A mecânica de dragões nele Eu achei bem legalzinho de jogar Eu já comentei do vídeo Na primeira parte Tem muito que comentar Um Reno Tem uma carta de cada E com funções A Coruja está aqui Em vez de Spell Break Por causa do curador E tem o Alex Mesmo tendo o Diarox Porque o Alex é dragão E, né Então Faz interação Coisa E ele serve para usar ofensivo Além de defensivo Beleza Dito isso Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos De Hearthstone Heroes of Warcraft E dos outros jogos do canal Não se esqueça De deixar seu gostei no vídeo Deixar seu comentário Se favorito Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E dar o like Nessa fanpage No Facebook Aqui embaixo na descrição Tem todas as minhas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram E tem também Várias playlists Templates Das aventuras completas Todas elas Desde as que nem tem mais Para você comprar O modo normal Eu fiz classe heroico Tem as playlists De abertura de pacotes Centenas de pacotes Sendo abertos Mais de 500 pacotes Daqui a pouco Ele chega a mil Vai sair nas expansões Vai abrindo um pacote E vai adicionando aí Ele tem meu guia de Hearthstone Meu guia para iniciantes Uma série Hearthstone Guia Então se você está começando Quer aprender os conceitos básicos do jogo Ou se tem aquele amigo Quer passar aqui Um guia para ele começar E jogar com você Passa para ele Que ele vai aprender E agora o que você pode fazer Sabe o que? Já deu seu like Favorito Tal comentou Clica aqui no logo do canal E dá uma entradinha no canal Se vai entrar lá Você vai ver Que tem várias playlists De Hearthstone Separadas lá Tem que clicar até Para mostrar mais Para exibir o restante Porque eu separo Como você viu Por tema Para ficar mais fácil E depois você cansar De assistir Hearthstone Se você quiser Tem os jogos antigos Que eu fazia também Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E fui!